O que Luciano Camargo, Lucas Lucco e Xande Avião têm em comum além de serem cantores? Todos eles fizeram transplante capilar, seja para controlar a calvície, cobrir falhas ou até mesmo melhorar a autoestima. E o transplante capilar é uma das cirurgias queridinhas do momento dos famosos. Vários já fizeram esse procedimento, mas sempre pintam algumas dúvidas. E nós vamos conversar com o doutor Edilson para esclarecer algumas dessas dúvidas, né doutor? Tudo bem? É realmente uma das cirurgias mais feitas atualmente, né doutor? São feitas muitas cirurgias em todos os lugares do Brasil e principalmente em Goiânia, que está se tornando um centro de referência no implante ou transplante capilar. O senhor tocou numa pergunta que eu ia fazer. É transplante ou é implante? Qual o correto? Para nós médicos, a gente sabe que é um transplante capilar. Significa tirar o cabelo de uma área da cabeça onde tem folículos bons e necessários para colocar principalmente na linha de frente. E também um implante para a pessoa leiga, que quer fazer o transplante capilar, mas não consegue falar que aquilo é um transplante. Mas a técnica certa seria transplantar o cabelo, tirar de um lugar e levar para outro. Tirar de um lugar. Quais lugares seriam recomendados que tirassem ali os folículos, doutor? Normalmente na parte posterior da cabeça, na parte lateral da cabeça. Tem os sinônimos próprios dentro da medicina, mas para entender seria a parte lateral e a parte posterior. Tira-se o folículo, hoje é o fuê, tira-se esse folículo e transplanta para as regiões onde não tem o cabelo. Mas aí chegou uma pessoa aqui que já está com aquela calvície bem avançada, o cabelinho ralo. Não tem como tirar. O senhor olha e fala assim, olha, não dá para tirar o suficiente aqui. Pode realmente tirar da barba, do peito? Pode tirar de outra área do corpo, doutor? Pode. É claro que aquela pessoa que tem um couro cabeludo rarefeito, não tem cabelo suficiente para transplantar, é necessário, às vezes, tirar da própria barba, tirar do peito, da região pubiana. Mas isso aí tem que ser uma coisa muito bem explicada, porque as áreas que podem ser implantadas com esse tipo de pelo são diferentes. O cantor Belut também passou pelo procedimento estético. O transplante foi para melhorar a autoestima. Já no caso do cantor Lucas Lucco, que tem pré-disposição para calvície, a cirurgia serviu para evitar a perda de volume dos cabelos. O forrozeiro Xande Avião é um dos famosos que passou pelo transplante recentemente e falou sobre o procedimento em suas redes sociais. O que eu fiz foi um procedimento, eu já tinha feito um há muito tempo atrás, um implante, né? Dá para ver aí já, ó. Em 2015, o cantor Luciano, que já era vaidoso, se rendeu ao transplante e utilizou a técnica FUI para aumentar a quantidade de fios na cabeça. Qual a diferença entre a técnica FUT e a técnica FUI? Então, é muito simples, gente. A técnica FUT é aquela técnica que a gente retira um elipse da parte posterior na região occipital da cabeça. A gente pega essa faixa de pele com fios, com cabelo, separa e depois implanta na região onde não tem cabelo. Essa é a técnica FUT, FUT. A técnica FUI, que é a técnica mais usada agora, não tem corte na parte posterior. A gente faz a retirada dos folículos com os micromotores fio a fio. É mais demorada para o médico fazer? É. Mas o resultado realmente é melhor. É mais satisfatório? É mais satisfatório. Você não fica com a cicatriz, você pode deixar o cabelo bem curto depois, que você não vê aquela cicatriz linear que fica na técnica FUT. Mas o transplante capilar não é privilégio só dos famosos. Anônimos também aderiram a essa cirurgia e estão felizes da vida. Tomei a decisão de fazer o implante capilar e queria falar para vocês que foi um sucesso. Apenas sete meses. O resultado é esse aqui. Aqui ainda tem muito cabelo para vir. A gente passa a mão aqui e a gente vê que quando bota a mão por cima tem umas espetadinhas, ou seja, tem cabelo vindo ainda mais tempo, que são só sete meses. Como diz a letra da música, cabelo, cabeleira, cabeludo, descabelado. Não importa o estilo e sim se sentir bem com a sua cabeleira. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabelo, cabeleira.